Fala galera do Foco Investo e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário HGRU, meus amigos. Olha só, a gente tem aqui um fundo da CSHG que vem com a sua cotação, ok? Aqui no pregão do dia 22, ele fechou a sua cotação a R$124,00, meus amigos. É possível a gente observar também nos últimos 5 dias o fundo com uma leve queda. Queda essa de R$0,52, ok? Ele vem aqui caindo R$0,52 por cota e nos últimos 30 dias fora dividendos ele vem subindo já R$3,50. É um fundo que ainda é um patamar de preço interessante, tem uma gestão, uma boa distribuição de proventos. A gente vai analisar um pouquinho mais sobre ele no vídeo de hoje. Já comenta aqui para mim se você tem cotas do HGRU na sua carteira. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa para mim também nos comentários. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, ativar o sininho e inscrever-se no nosso canal. Tudo isso é de graça e não paga nada, ok? O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja só, meus amigos. Recapitulando, nos últimos 6 meses o fundo também possui uma alta, né? Ele vem subindo aqui mais de R$5,00, meus amigos, por cota fora dividendos que ele vem pagando. E sim, a gente vem visualizando uma alta recente no mercado de fundos imobiliários com uma expectativa de queda na taxa de juros futuros, corte na Selic. O mercado já está de olho mais uma vez em fundos imobiliários e ações buscando o quê? Melhores rentabilidades a longo prazo. Aqueles descontos que a gente estava visualizando estão acabando. Veja que nos últimos 12 meses a gente já tem uma alta de R$8,20 por cota, ok? Fora dividendos, que ele pagou R$11,49 em dividendos. Está dando aqui um yield de R$9,24. A menor cotação foi R$114,00. Atualmente ele teve aqui uma alta de R$10,00 dessa mínima e a maior R$129,00. Então sim, ele já foi mais caro do que o patamar atual. Acredito que ele vai continuar subindo, principalmente quando a gente tiver aí os cortes acontecendo na taxa Selic. À medida que vai cortando, vai reduzindo, a gente vai continuar visualizando altas como essa acontecendo. E para quem não conhece o fundo, vamos passar no relatório gerencial dele. Está aqui, são 15 páginas, bem simples. CSHG, Crediz Suíça. Ele possui aqui a cota patrimonial no valor de R$123,68. Ou seja, o que a gente tem? Atualmente está pagando aqui praticamente o valor justo. Um pouquinho acima. Valor de mercado R$2,3 bilhões. É um fundo grande, não é pouca coisa. Quase 200 mil cotistas, meus amigos. E segue aqui pagando o dividendo, interessante, 0,85 centavos. A gente tem também mais de 400 mil metros de área bruta alocável. Um yield de 8,3. Ok? Alavancagem 4,1. O que é isso? Dívida, viu? E o fundo possui aqui 1,1 de vacância física. Não tem vacância financeira, geralmente, né? Temos ali alguns contratos com cláusulas protetivas, multa recisória. E o fundo vai tendo aqui essa proteção. Ou seja, mesmo que tenha um imóvel vaga ali, ele está recebendo dinheiro. Mas isso aqui é algo a se resolver. Principalmente se subir bastante, a gente tem que ficar de olho. Viu? Vacância acima de 10% já é muito, muito preocupante. Agora, 1,1 não tem um impacto muito grande, não. E ainda mais que ele está tendo esse recebimento, viu? Por isso a gente está aqui com a vacância financeira zerada. Se ele alocar, a gente tem 1% ainda acima. O que é interessantíssimo, viu? Um ano pode ser até uma oportunidade. Veja só, no mês de abril de 2023, o fundo apurou uma receita de 18,3 milhões. Muito grande, né? Mas é um fundo grande. 99 centavos por cota, o que levou a um resultado de 14,4, que deu 78 por cota. Está vendo? Tudo isso aqui, o restante é o quê? Despesa, taxas e afins que o fundo tem que pagar. O resultado foi impactado extraordinariamente pelo efeito dos lucros proporcional relacionados ao recebimento das parcelas, né? Do preço de venda nas lojas DMA de Serra, lá no Espírito Santo, e também nas lojas pernambucanas, lá em Francisco Beltrão, no Paraná. Tendo aqui também Caçador e Goiere, também no Paraná e Piracicaba. Veja, do conjunto, somam aproximadamente 700 mil de lucro por mês. Veja, distribuição anunciada foi de 85, o que representou 82,7% do resultado auferido no semestre, viu? Então, ainda tem gordurinha. Por isso que ele está conseguindo pagar, muitas vezes, até acima desse resultado, viu? O resultado alimentação. Logo abaixo, ele vai aqui explicando para vocês, olha só, a tabela de vendas que ele vem realizando, viu? Que acompanha aqui o canal, viu? Os últimos vídeos, como é que estava, tudo bonitinho, só o HGRU. Aí, vocês vão descendo, é possível visualizar como foi a composição deste resultado. Veja, meus amigos, que a gente teve uma queda agora no mês de abril e no mês de março a receita foi de mais de 20 milhões. O que acontece? Quando ele tem aqui uma receita maior e ele faz aqui, olha, a distribuição, tudo bonitinho, acontece que, olha, o rendimento anunciado, 15 milhões e 645, 15 milhões e 645. Acontece que sobra uma gordura e essa gordura, quando acontece isso aqui, olha, ele tem um resultado inferior ao rendimento anunciado, fica guardadinho. Aí, acontece isso aqui, ele complementa e paga. Aí, não tem oscilação de dividendos. Isso não é um assusto cotista, muitas vezes, aquele que não para para poder ver o relatório gerencial, ele nem fica sabendo, viu? Olha só que bacana. Saldo de resultado acumulado, fechou aqui, olha, abriu a 78 centavos. Então, tem uma gordurinha interessantíssima, né? Segue pagando aqui rendimentos interessantes, 82 evoluiu para 85, já vai terceiro mês seguido. Eu vou mostrar esse mês de maio como é que foi, né? Esses proventos daqui a pouquinho. Está chegando por aqui agora. Muita atenção e não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tem aqui os ativos imobiliários do fundo, olha, presença em diversos estados. Todos os imóveis vocês conseguem visualizar aqui, veja, olha, tem Paraná, tem São Paulo, Minas, Bahia, lá em cima, também na Rio Grande do Norte. Então, é um fundo com diversos imóveis, uma presença maior lá em São Paulo. É o que a gente sempre, sempre observa, de fato, tem essa presença maior em São Paulo. A vacância, ela começou lá em dezembro, 1% e ela ainda está aqui, até o momento que a gente tem essa vacância. Mas, lembrando que a gente pode, meus amigos, estar alocando esse imóvel. Estamos recebendo ainda, tudo certinho. E tem reajuste. No longo prazo, a gente vai fazendo aqui esses reajustes e o contrato, meus amigos, aumenta muitas vezes o aluguel, a receita do fundo vai crescendo. Ele pode crescer dividendos, mesmo caindo ali muitas vezes, né? Essas questões de ocupação. Então, a gente tem que observar sempre, sempre, pelo menos uma vez ao mês aqui, para poder acompanhar, ver o movimento do fundo, o que está acontecendo de bom. Então, veja, sobre o endividamento do fundo, ele traz aqui para vocês. Temos um cronograma para finalizar em 2032. Não tem aqui mais dívida. 5% do resultado médio do fundo aqui nos últimos anos. Ele vai aqui usando para estar quitando. Essa dívida, ela tem aqui, anunça, o devidor de R$ 93 milhões, indexado ao IPCA mais R$ 6,5 milhões. Começou lá em 2021. Prazo de 10 anos, carência de 12 meses. Ele teve 12 meses para começar a pagar tudo tranquilinho. Vai chegar aqui num momento mais elevado, lá em 2028, já passa aqui. Ok? Lembrando que, dependendo de movimentações que o fundo for realizando, ele pode, sim, realizar uma desalavancagem ali, um pouquinho mais robusta. Pra quê? Pra deixar a situação mais tranquila para o futuro. Logo aqui na página número 10, a gente consegue visualizar todos os imóveis do fundo, a qualidade desse imóvel, onde é. Como assim, Lucas? Olha só. IBMEC, Estácio, São Judas, Ambi, Cruzeiro do Sul. E a gente tem aqui, todas essas aqui, são imóveis do tipo educacional. A qualidade deles, lá em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Aí vem aqui, Big, 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 Big. Ele traz aqui o Mineirão, Atacadão, entendeu? Que é o quê? Varejo, Alimentista, Supermercados. Vai descendo, tem mais. Varejo de vestuário, que é loja de roupas e afins, como é o caso aí das lojas pernambucanas. Está vendo? Lá em Itararé, em São Paulo, tem várias divididas por estágio. Tem muita, muita loja aqui do varejo vestuário da Pernambucanas. Ok? E, meus amigos, logo abaixo a gente vai tendo o quê? Na página número 12, ele traz ali a imagem do imóvel da IBMEC, que está sendo realizada algumas melhorias. Ponto negativo, aqui desse relatório, não atrapalha. Mas sim, seria muito interessante ele trazer o quê? Imagens. Eu sempre falo para vocês, eu gosto de ver onde são esses imóveis ali com imagens. Para a gente ter pelo menos uma noção. Às vezes você até já passou na porta desse imóvel, que você é sócio aqui, através do fundo imobiliário, mas você não conhece. Ok? Então, bem bacana isso aqui. Eu acredito que imagens agregariam um pouco mais ali nesse relatório. PVP de 1.0 está sendo aqui negociado um pouco acima já do valor patrimonial. Quase 200 mil cotistas. Liquidez, 3.6 milhões. Então, liquidez não é problema comprar ou vender. E no mês de maio ele pagou também 0,85 centavos. Viu? Foram pagos esses proventos no dia 15 de maio. Está dando um retorno ali de praticamente 0,7. Quanto mais a cota for subindo, o retorno em yield vai sendo reduzido. A gente tem que observar, ok? Se de fato vale a pena o yield e não somente o valor. Porque tem gente que vem cá e só olha o valor. Principalmente a galera do HGLG, viu? Esses fundos aqui da CSHG são ótimos, baita gestão, ótimo potencial. Mas muita gente deixa levar somente pelo valor. Tem que olhar aqui, é o yield. É o yield. Porque 100 reais, meus amigos, 120 reais sempre vão render ali sobre, por exemplo, 0,6, 0,69. Esqueça o valor. Você tem que ver qual está te pagando mais. Com segurança, com qualidade. Se tem um outro fundo que está te pagando, ok? Ali 0,8 pelo seu valor investido, qual que é melhor? O que está pagando 0,8. Desde que tenha qualidade, tenha gestão, não tenha nenhum tipo de problema. É isso que a gente tem que avaliar. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Deixem para a gente nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Bons investimentos, meus amigos. E até a próxima.